Agora a gente vai seguir direto Bem aqui tem 41 Hacksilver Bem pra cá Aqui vai ser Bem aqui na verdade Temos aí 49 Hacksilver Olhando pra cá Vai ter mais um covo Beleza Agora vamos subir Vai ser o favor Aqui Do Mimica A gente pega esse favor logo no começo Aqui a gente vai ter a extratora A serviço de Asgard é o nome do favor Vamos lutar contra os monstros Depois que a gente finaliza os inimigos A gente vem aqui na extratora Quanto tempo demorou para usar nós? A serviço de Asgard o primeiro extratora foi destruído Depois que Odin exigiu um ano de armas em um mês Axilver 500 Perro forjado Armadura de Neuvalir Minério de Nandavelir Talvez os irmãos Rudra possam Então aqui a gente vai fazer esse baú no Nih Certo? Puxa a lâmina do caucho Acerta aqui Passa aqui pro outro lado Manda uma flecha Sônica aqui nas caixas Eu vou mais um Temos aqui Se vocês quiserem pegar Tem mais um baú com o Axilver 121 Bem aqui Bem aqui Queridos Cadê? Joga bem ali naquele pot Que é pra ativar o outro O outro cinza Cinza é um braseiro Braseiro fica melhor Passa aqui pro outro lado Bem aqui Vai ter mais o Axilver E agora foi liberado O baú no Nih Aqui pra gente E temos aí Frasco do Idromel Sangrento Depois do baú no Nih A gente vem pra cá Temos aqui um pegamento Do conhecimento Certo meu povo Completamos aqui A estrutura de Randizum Mostrando pra vocês A localização de todos os colecionáveis Como tá pegando eles Espero que o vídeo Tenha lhes ajudado Venham pedir aqui novamente Seu like Sua inscrição E seu compartilhamento Certo? É muito importante Pro nosso trabalho É muito importante Pro nosso crescimento Meus queridos Assim como também É importante ter o comentário Já manda aí Se o vídeo lhes ajudou Assim como suas dúvidas E sugestões Queridinhos E vou ficando por aqui Forte abraço a todos vocês Tamo junto Que é nóis Outro Outro Não Outro Outro Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma